Olá pessoas, tudo certinho? Pois é, faz tempo que eu não trago um vídeo aqui falando com vocês, né? Os vídeos ultimamente estão mais curtinhos, né? Então eu já quis fazer um vídeo diferente, né? Vocês estão vendo a pessoa com essa cara brilhosa? Porque o vídeo de hoje trata-se do quê? Maquiagem para o trabalho, para pessoas que usam óculos. É, então eu já comecei meio que me adiantando aqui pro vídeo não ficar também muito extenso, tá? Eu sei que às vezes vocês não tem paciência, não tem tempo de ficar vendo o vídeo. Então eu já me adiantei, mas eu vou falar pra vocês certinho tudo que eu já coloquei, tá? E bora lá pra esse vídeo pra não ficar muito grande, né? Então pessoas, primeiramente eu limpei a minha pele com a minha querida, o meu querido soro fisiológico, que eu tô amando, gente, eu já usei tudo isso aqui de soro, tá? Tudo bem que eu já fiz vários DIYs e tudo, né? Mas ó, já tá. E tô amando usar isso aqui, gente, a minha pele tá outra depois de usar soro. Usem soro pra limpar a pele, pra passar, usar com a argila que vocês vão ter outra pele. Vai por mim que essa dica aqui é valiosa, tá? Use soro fisiológico. Então eu limpei ela, passei no algodão, passei em todo o meu rosto, esperei dar uma secadinha, aí eu vim com hidratante. Hidratante, você pode usar o hidratante que você usa normalmente no seu dia a dia. Tem o hidratante aqui da VON também, que já tem resenha. O único que eu não tenho ainda resenha é esse da Nivea Soft, tem esse. E eu tenho o da Latinha Azul, que é super popular, super famoso, né? Mas pra minha pele, que é mista oleosa, eu prefiro o Nivea Soft. Aplico em todo o meu rosto também. Aplico uma quantidade que nem agora no sul tá fazendo muito frio, aplico uma quantidade bem generosa de hidratante pra, né, deixar a pele bem hidratadinha. Aí, normalmente, dia a dia, eu quase não uso base. No máximo, o corretivo eu só tô com um pouco de olheira aqui nessa área aqui abaixo dos olhos, né? Então, eu passo meus pontos pra iluminar o corretivo, espalho com uma esponja, venho com pó e show de bola, né? Mas, hoje, eu quis usar esse protetor que fazia um tempo que eu não tava mais usando. Também tem resenha aqui no canal, que é da Abelha Rainha. Ele é protetor solar, facial, cor de base, toque seco. Só que ele tem um porém, tá? Vocês ali, não sei se com a luz vão estar percebendo, mas ele, mesmo sendo a cor mais clara, porque são três cores, se eu não me engano, desse protetor solar. Agora, no frio, eu tô muito desbotada, né? Mesmo com a cor clara, e você sabe que o problema pra mim é as bases, que mesmo sendo clara, acaba ficando muito amarelada, muito rosada, e sempre estou a cor da base, né? Então, o que que eu fiz? Olha só a mistureba que eu fiz. Eu peguei um pouco desse produto, um pouco. Um pouco também não, eu tô sendo generosa, né? Tem bastante. Apliquei na plaquete, botei um pouquinho desse protetor solar, aí apliquei umas gotas desse diluidor aqui da Mislare, porque ele é bem grosso, bem consistente, ó, vocês podem ver que o bichinho não é. Vequei algumas gotinhas dele, e ainda vim com o corretor da... Minha cor perfeita da Dalo, o clareador. E apliquei aqui pra mostrar pra vocês. E mesmo assim, olha, ele ainda... Tipo, ele deu uma clareada, mas vocês estão vendo que ainda tem um pouco de diferença, né? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou aplicar um pó translúcido, tá? Eu ia... Eu tenho esse daqui da Avon, que eu gosto bastante, que é aquele que tem as pérolasinhas, também tem resenha aqui no canal. Só que daí, porque eu tô com medo que ele vai oxidar mais ainda, então eu vou de pó translúcido, vou aplicar bem ele. E antes de aplicar o pó translúcido, eu já vou fazer o meu contorno, que eu vou aproveitar que tá úmido a minha pele, porque daí... Só que eu não vou aplicar contorno cremoso, que dia a dia... Eu gosto de aplicar contorno, mas não uso cremoso, porque... Pela praticidade também, né? De ficar... E não fica aquela coisa também muito carregada, já que é uma make-make trabalho, meio dia a dia, né? Então eu gosto de usar sempre ou duos ou paletinhas já pra complementar, pra usar tudo numa coisa só. Então eu vou usar esse aqui da Belly Angel, que tem esse contorno aqui que eu gosto bastante, que ele é bem assim, dia a dia, bem suave, junto com esse iluminador aqui que já vai dar um glow, e já vai dar o meu contorno que eu preciso pra minha pele, tá? Então eu vou aplicar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Tenho aqui, esqueci de dar duas dicas importantes. Se vocês também quiserem, dependendo do tipo da pele de vocês, como eu falei, aqui tá muito frio, então eu não estou utilizando primers, tá? Mas aqui eu tenho duas opções, o HD da Abelha Rainha e o Primer Facial Hidratante Matte da Belly Angel, são ótimos, baratinhos, e ajudam bastante a dar aquela alisada na pele, né? Mas no frio eu não tô mais utilizando ele, só se eu preciso sair, fazer uma maquiagem mais elaborada, daí eu tô utilizando ele, se não eu deixo eles meio que de lado, tá? Mas no verão eu utilizo. E outra dica muito mara, que eu já tava quase esquecendo de falar pra vocês, é, esse protetor aqui, ele já tem filtro solar, né? Porque o interessante é eu já passar o filtro solar, porque como é pro dia a dia, né? Ele tem FPS 30. Mas se caso você quiser usar uma base, tem bases que já tem proteção solar, mas normalmente é 15, 18, no máximo 20, né? E tem os protetor com cor também, que tem essa opção que vocês podem estar utilizando, BB Creams também, que tem proteção solar. E daí se você quiser usar a base que você gosta pra dia a dia e ela não tem proteção solar, você pode estar utilizando a pasta d'água, gente. Sabe os surfistas, uh, que vão lá, surfam, e tem aquela marquinha branca, assim, que vocês vêm? Pois é, é isso aqui que eles utilizam, tá? A pasta d'água lá é comprovada que ela bloqueia, ela bloqueia os raios solares, tá? Só tem um porém, tá? Se você usar ela, pelo menos todo dia, pra proteger, principalmente no verão, eu usei muitas vezes, porque minha pele é muito clara, e qualquer coisinha queima minha pele, eu morro de medo, né, de, sei lá, futuramente ter um câncer, ou coisa assim, porque aqui na minha região, quando é quente, é quente, gente. Chega até quase 50 graus aqui o negócio, o bagulho é tenso, então eu uso muito a pasta d'água, tá? Tanto que a minha tá na metade já. E, assim, ela rende muito, ela é um pouco ruim de lidar, porque ela é grossa, você tem que agitar bem o produto, ele é um produto bem consistente, e quando você aplica, você aplica primeiro esse produto em todo o rosto, ou no corpo, onde você quer, e depois você vem com a base. E pra tirar, é interessante usar um demaquilante bifásico, porque ele não sai nem por um decreto. Você molha, você vê a pele branca ainda, tá? Isso aqui é muito forte. Então, se você quiser pra usar todo dia, no lugar do protetor solar, maravilhoso. Só ele é ruim de tirar. Mas ele é ótimo, tá? A pasta d'água, esse aqui eu não paguei, acho que nem 10 reais, tá, gente? E assim, ó, você pode também pegar um potinho, pegar a sua base, e colocar um pouquinho desse produto, e vir com a pasta d'água, mexer bem, e já deixar pronto, pra quando você quer, só aplica, né? E depois de noite, você faz a retirada normal dos seus produtos, tá? Mas é maravilhoso. Dica de ouro, tá, gente? É um produto muito bom pra quem tem problema, que não pode ficar pegando muito sol, que tá fazendo tratamento, que tem melasma, né? Manchas, assim, muito na pele. É maravilhoso, gente. Aproveita essa dica, usa e me conta depois lá se vocês já usam, ou se usaram e gostaram do produto, tá bom? Voltando, fiz os contornos, tá? Nem sei se vai dar pra ver ali, que eu fiz bem basiquinho, bem dia a dia. Pode ver que aqui iluminou, ficou bem claro, porque eu usei esse pó translúcido da Fenza, porque eu tava com medo que oxidasse ainda mais na pele, depois ficasse com aquela cara meio que manchada, né? O contorno que eu faço, gente, não faço do nariz, eu só faço aqui nesse cantinho aqui, e aqui na testa, e um pouco aqui no queixo, só. São os contornos de dia a dia que eu uso, se eu quiser uma coisa mais elaborada, fazer um narizinho mais, né? Tchachacham, aí eu uso, tá? Ainda não passei o iluminador, vou passar com vocês aqui o iluminador. Vou aproveitar esse mesmo aqui, esse duo aqui, aí eu passo um pouquinho aqui no nariz. Iluminador é bem básico, tá, gente? E eu vou intercalando, às vezes eu uso esse desse duo, às vezes eu uso da Avon, às vezes eu uso da Natura, eu tenho bastante iluminador, então eu vou revezando, vai conforme o meu estado de espírito. Ó, só vou dando um xablauzinho assim, só pra dar uma corzinha, uma iluminada, tá? Tanto que ali vocês quase nem vão ver, se eu botar bem de perto, vocês vão ver que tá uns glowzinhos, brilhinho, porque ele é bem discretinho, mas ele é muito lindo pro dia a dia, tá? Agora, depois dessa pele pronta, as minhas sobrancelhas eu também já deixei feito, né? O que vocês podem estar utilizando? Pastinhas, tem várias agora no mercado nacionais que eles lançaram, não testei ainda, mas pelos vídeos eu vi que elas são muito boas, tá? Eu tenho essa daqui que eu comprei na Shop Miss A, é da AOA Studio, só que agora como minha pele tá muito clara e esse tom aqui ele é bem escuro, ele acaba ficando muito marcado, daí eu já não gosto muito desse efeito. Aí o que que eu tô utilizando? Sombra, sombra compacta de paletinha, tá? O que que eu gosto de usar? Essa daqui que eu já mostrei pra vocês, que é a Smoke, da Ruby Rose, bem antiguinha essa paletinha lá, ó, mas ela é muito boa, eu gosto de intercalar, hoje eu usei só esse daqui, mas às vezes eu uso acinzentado, eu mesclo os dois aqui, tá? Pra dar meio que acabamento, às vezes fazer a pontinha, mas hoje eu só usei uma, só pra dar um realce aqui, pra não aparecer sem sobrancelha, que vocês sabem que eu tenho pelo, mas o meu pelo é muito claro e não aparece, tá? E assim, ó, no mais, tá praticamente pronto o nosso rosto. O que que eu incluiria mais? É, máscara de cílios, eu tô amando essa aqui da Ruby Rose, que ela é bem prática pra colocar, tirar ela não é a prova d'água, então assim, define muito bem os cílios, porque aquele cilhão assim, ó, bem lindão. É, se você tem costume de usar lápis de olho, gente, pode passar lápis de olho preto, marrom, se você tem, né? Passar. Eu agora meio que me desvinculei do lápis, eu era uma pessoa que não podia sair sem batom e lápis de olho. Hoje em dia eu já tô bem clean nesse ramo, então assim, eu gosto de usar mais quando eu faço uma maquiagem mais tchan, assim, que dá um efeito. E normalmente dia a dia eu não passo quase nada na minha linha d'água. Tanto que nesse frio ela fica bem sensível e eu começo a lacrimejar aqui nos cantos, tá? Às vezes vocês podem ver que parece que tá saindo a maquiagem porque eu fico lacrimejando, mas é por causa do frio, da claridade, me dá sensibilidade, tá? Então, máscara de cílios na boca de manhã, principalmente que já der logo depois que eu acordo, tomo café, eu já passo um gloss porque meus lábios, gente, a minha sorte que eu tô passando é que agora ele quase não tem casquinha nenhuma, mas tem vezes quando tá muito frio que eu acabo esquecendo, gente, isso aqui vira quase em carne viva. Então, eu gosto de passar gloss, não sou fã do gloss, porque fica grudando o cabelo no gloss, daí já, já, não é? mas assim, é mais por questão de prevenção mesmo. E dia a dia, batom, eu vou hoje estar passando pra vocês esse daqui da batom efeito mate da Color Trend, esse é o Chocotino, Chocotino, depois eu vou passar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer essas partes que faltam ainda, e de sombra, se você quiser passar dia a dia, você pode usar uma sombra marrom pra dar uma profundidade aqui, ou deixar assim mesmo, tá gente? Só passa aqui, sela com pozinho, e tá ótimo, gente, pra dia a dia, não tem necessidade de fazer muita elaboração, porque vocês sabem aquela coisa, né? De tá usando dia a dia. Eu tô gostando muito de usar dessa paletinha mate de amor da Jasmine, muito boa a pigmentação dela, gente. Eu tô intercalando ou usando esse tonzinho aqui meio... um amarelo meio queimado, né? Ou esse rosadinho aqui que fica lindo nos olhos. Hoje eu vou passar esse rosadinho aqui, tá? que ele tem mais a ver com o batom que eu vou estar usando, que é bem mais escuro. Então eu vou passar ele mais aqui no côncavo, um pouquinho aqui na minha pálpebra móvel, só pra dar uma corzinha, mas como eu falei pra vocês, não tem necessidade de estar passando. E depois eu já mostro pra vocês e dou as considerações desta make com o meu óculos já usando, vocês veem que lindo que fica para o dia a dia. Então, pessoas, esse é o resultado final da nossa make, tá? Como eu falei pra vocês, esse aqui é um batom meio... um tom mais escuro, né? Mas se você, dependendo do ambiente de trabalho, não puder usar um batom assim, tão escuro, que eu acho que é meio que... vai de gosto da pessoa, né? Você pode estar passando um nude, a cor que você gosta, vermelho, o que você achar que você se sinta bem, tá? Isso aqui é uma maquiagem super básica, ó, porque daí destaca o seu... dependendo também, claro, vai tudo dependendo da armação do seu óculos e tudo. A questão de enxergar também, né, gente? Porque, assim, ó, tem... eu tenho... o meu problema é miopia, então eu não enxergo de longe. Então, pra mim, fazer maquiagem é só colocar o espelho bem pertinho, fazer e beleza. Mas tem aquelas pessoas que têm vários problemas de visão, então vai depender muito do grau de dificuldade pra pessoa que tá fazendo a maquiagem, tá? No meu caso, é só um esfumadinho básico, beleza? No mercado existe também, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, um óculos que você gira lente pra quem costuma se maquiar, sabe? pra fazer delineado, coisa mais delicada que precisa de um grau mais alto, precisa do óculos pra fazer maquiagem, que ele é móvel, que você vai virando assim e você vai podendo fazer a sua maquiagem. Eu já vi que tem no ebay, só que é aquela coisa, você tem que esperar chegar, né? Depende a ótica das sociedades, vocês podem pegar informação e encomendar um óculos desse, se você achar. Eu acho que ele não é muito caro, tá? Mas vocês têm que daí entrar em contrato com a ótica e ver certinho se vale a pena ou não, né, usar esse tipo de produto. E pro básico, o dia a dia é bem fácil de fazer isso aqui, gente. A única dificuldade, eu acho que pra pessoa que não enxerga talvez direito, vai ser a passar máscara de cílios, sabe? Porque depende de como você tá passando, né? A sombra, você pode sentir o seu côncavo, ou então com o pincel, com uma esfumada, você só vai passando pra mesmo aparecer, né, o detalhe do olho, ou nem precisa estar passando a sombra, né? O lápis, talvez, pode passar na linha d'água e tudo. O batom, se for um batom mais escuro, dê pra questão de ficar certinho, não ficar torto, não ficar manchado na boca. Então tem essas questões, assim, que são mais difíceis pra quem tem dificuldade em enxergar, né? Mas no mais, é isso, gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!